E agora o tempo, afinal de contas tem muita gente querendo saber se vai dar praia nesse feriadão, não é mesmo? A Tássia Sena tem os detalhes. O feriado de Páscoa promete ser bem menos chuvoso em todas as regiões do país. Até mesmo no norte brasileiro, onde foram registrados temporais nesta semana, as áreas de instabilidade diminuem. O tempo firma de vez e a sexta-feira fica ensolarada nos estados que estão em amarelo. Aliás, no centro-sul o tempo fica seco e a umidade relativa do ar diminui, então é melhor redobrar o cuidado com o consumo de água. Vamos ver as temperaturas para a sexta de Páscoa. A chuva pode cair a qualquer hora e pode ser de até forte intensidade em Natal e também em Boa Vista. Mesmo assim faz calor de 30 e 35 graus. O tempo também fica quente, mas sem chuva em Belo Horizonte e em Porto Alegre. O sol brilha forte e o feriado fica com o tempo aberto e firme no estado de São Paulo. O alerta é para a umidade relativa do ar abaixo dos 30% no interior paulista, quando o recomendado é acima dos 60%. No litoral vai dar para aproveitar o calorão de 29 graus nas praias de Santos e também de Caraguá. Amanhã, céu com poucas nuvens em toda a grande São Paulo. Aqui na capital, o calor realmente veio para ficar. Bom para curtir o fim de semana de folga. A máxima vai subindo e chega aos 30 graus no domingo. Aliás, pode cair uma chuva fraca na capital no fim do domingo, mas deve vir só para refrescar.